Olá, querida! Tudo bom? Vamos pintar o cabelo. Hoje eu vou usar a minha tintura preferida, que é da Colestom, na cor castanho médio 40. Vou mostrar pra vocês algumas dicas e truques, como, por exemplo, não ficar toda manchada. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, clica muito no gostei e vamos começar. Eu uso essa coloração, acho que já vai fazer um ano. Eu me encontrei muito nessa cor castanho médio 40. Adoro, porque ela não altera a tonalidade do meu cabelo. Eu gosto dele na cor que ele é. Eu não gosto de mudar a tonalidade. Ele fica pretinho, mas não é aquele preto azulado e também não foge muito da minha naturalidade. Eu amo essa cor por conta disso, então, assim, não esperem uma mudança aqui de visual, tá? Eu fiz um vídeo à parte, que eu já vou deixar rolando agora, pra vocês verem o estado em que o meu cabelo se encontra. Reparem na cor, tá? Não na aparência, que ele tá bem sujinho aí nesse vídeo. A parte da raiz, ela tá bem escura, bem no castanho escuro. E a parte das pontas tá ficando bem mais avermelhado. Eu apliquei a fioterapia, semana retrasada. O prazo indicado pra fazer a manutenção da cor depois da fioterapia são de 7 dias. Eu passei, eu estendi mais um pouquinho, mas não tem problema nenhum, tá? Essa parte das pontas me incomoda um pouco, esse avermelhado, apesar do fundo dessa coloração ficar avermelhada. Não é um problema pra mim esse fundo avermelhado. Na verdade, eu até curto, eu gosto, eu acho que combina comigo. Então, eu também não me preocupo com isso, tá? Eu sei que tem muita gente que prefere aquele fundo mais neutro, mais puxado pra azulado. Eu não me importo com isso. Eu gosto de tudo que essa coloração aqui entrega no meu cabelo. Então, vamos lá, vamos começar. Dentro dessa embalagem tem a OX, que é de 20. Tem a coloração em creme, na bisnaguinha. Tem o tratamento gloss também, na bisnaguinha, pra gente usar depois de colorir o cabelo. Tem o reativador da cor, pra usar no 15º dia, depois de colorir o cabelo. E tem aqui um panfletinho, pra gente seguir direitinho, não errar em nada. Também tendo dois pares de luva. Eu confesso pra vocês que eu não uso esses dois produtos aqui, tá? Eu sempre esqueço e no dia que eu usei também eu não vi, assim, tanta diferença. Então, esses dois aqui eu descarto, eu não uso. Eu fico apenas com a coloração AOX e os dois pares de luva, né, gente? Porque quem é bobo de jogar essa luvinha fora? Eu lembro que quando eu usei a Colestom pela primeira vez, eu fiquei encantada, porque vieram dois pares de luva. E só depois eu entendi que era pra usar nessas duas ocasiões, né? No caso, na coloração, hoje, e depois no 15º dia, né? Enfim, tem até vídeo aqui no canal, vou deixar no card. Você pode fazer a misturinha diretamente aqui na OX, mas eu não faço assim, tá? Eu faço metadinha. Eu coloco metade da bisnaga aqui num potinho, porque eu não uso ela toda. Pelo menos enquanto o meu cabelo estava menor que agora, né, no caso, eu usava metade dessa bisnaga. Vamos ver, porque ele tá um pouquinho maior. E também uso metade da OX, não uso toda, tá? Misturo tudo que tá aqui com o pincelzinho mesmo que eu vou usar. Eu adoro o cheiro dessa tinta. Tem cheiro de rosas, cara. É uma delícia. Fica com uma textura muito bonita, ó. Tipo um mousse, fica cremoso, mas não é tão duro, tá vendo? Adoro. Apaixonada nessa tinta. Nesse momento, eu já colocaria a minha blusinha de guerra, que é a minha blusinha preta, que tá... É assim, é toda manchada. Só que eu não sei o que foi que deu na minha cabeça, que eu joguei ela fora. Meu Deus do céu, onde é que eu tava com a cabeça, que eu não sei. O que é que vai acontecer agora? Eu vou me manchar toda, né? Vou ficar toda manchada. Eu gosto de pintar o cabelo com ele limpo, tá? Eu lavei ele com o shampoo apenas pra essa etapa. E eu sinto que a coloração, ela dura por mais tempo, sabe? Ela fica fixa por muito mais tempo. Eu só retoco o meu cabelo. Eu só faço a manutenção da cor quando eu faço a fioterapia. Ou seja, a cada 3, 4 meses é quando eu faço aqui a manutenção da cor. Pra vocês terem noção do tanto que dura no meu cabelo. Vou pegar aqui um condicionador. Esse aqui é da Pantene. E vou aplicar por todo o meu colo, orelha, testa, nuca. Porque vai manchar tudinho que eu já tô vendo, gente. O que que deu em mim pra jogar aquela blusa fora? Não tô entendendo ainda. Eu faço uma camada bem grossinha, tá? Deixa aquele negócio assim, bem pesado aqui. Porque vai manchar, não tem jeito não. Vai manchar, eu sei que vai. Essa parte de pintar o cabelo é chato. Agora eu vou desembaraçar bem o cabelo. Deixar ele bem alinhadinho. Pra eu conseguir pintar o cabelo sem estresse. A divisão que eu faço é essa aqui, ó. Duas aqui na frente e a nuca livre que eu vou separando por mechas. Só isso. Já vou deixar até aqui a primeira mecha separada. Vou colocar a luvinha que veio no kit. Eu não gosto muito dessa luva não. Porque ela faz um barulho. Pra ela não ficar fugindo da mão, eu vou usar, ó. Um prendedorzinho de cabelo, uma xuxinha. Vou colocar aqui, ó. Segurando essa pontinha dela. Assim ela não foge. E aí minha mão fica limpa pelo menos, né? Do outro lado aqui, ó. A mesmíssima coisa. Essa diquinha ajuda muito, gente. Se você tem o costume de usar essa luva, façam. Ó, luvinha no lugar. Vamos começar. Eu não gosto de aplicar nada na minha raiz. Nada. Então o que eu faço? Eu pego o pente aqui, um pente fino. Pego o pincelzinho que já tá sujo de tinta. Passo aqui. Deixo com uma quantidade considerável de produto, tá vendo? Não tem muito, não tá encharcando. E eu penteio aqui a mecha que eu separei. Não encosto na raiz, porque eu quero manter a cor da minha raiz intacta. E também não quero acumular produto aqui na minha raiz. Depois, pra sair, minha filha. Não sai nunca. Enquanto isso, eu venho passando a mão, trazendo o produto pra ponta. E é isso. Vou dar um torcidinho aqui, só pra tentar não sujar muito. E vou jogar pra trás. Ô, meu Deus. Eu não quero ficar suja. Mas eu vou ficar. Já apliquei no cabelo todo e ainda sobrou produto. Uma boa quantidade, inclusive, ó. Esse tanto aqui. Deixa eu pensar o que eu faço. Eu não me sujei tanto assim. Eu tô tentando não me sujar. Vou colocar aqui na mão. E vou passar aqui nas pontas. Por que sobrou produto ainda com a metadinha? Porque o meu cabelo tá molhado. E quando o cabelo tá úmido, geralmente os produtos rendem mais, né? Eles tendem a render mais. E por que eu não apliquei diretamente com o pincel? Porque aqui no pincel fica muito produto. E você acaba usando demais. Eu lembrei de um negócio agora, gente. Teve uma vez que eu fui na dermatologista pra fazer uma consulta. Ainda sobre a minha alopécia. E ela fez aquele exame que olha aqui no couro cabeludo, né? E dessa vez eu tinha pintado diretamente aqui com o pincel, assim, encostando na raiz e tal. E já tinha 15 dias que eu tinha feito essa coloração. E quando ela olhou... Ela... Você pintou o cabelo, né? Eu pintei. Eu tô vendo aqui um monte de tinta agarrada no seu couro cabeludo. 15 dias! Depois disso, nunca mais eu pintei desse jeito. Tô sempre usando esse pente. Não sei como vai ser quando começar a aparecer os fios brancos. Mas até lá eu vou continuar pintando assim, gente. Porque imagina! 15 dias a tinta agarrada no couro cabeludo. O tanto que isso é prejudicial. O tanto que faz cair cabelo. O tanto que dá oleosidade, sebo, caspa. E o tanto que abre buracos aqui, né? Porque o cabelo vai caindo e não cresce. Nunca mais, gente. Até aparecer os fios brancos eu vou continuar pintando o cabelo assim. Até que não me sujei tanto, graças a Deus, né? E eu vou testar aqui mais uma coisa que eu testei da última vez. Não deu muito certo, mas espero que dê hoje. Tô aqui com um adoçante. Eu vou encharcar esse algodãozinho aqui de adoçante. E vou passar nas áreas onde estão manchadas. Ó, aqui tem uma mancha. Vou passar aqui. Tira bastante do produto, mas não tira todo, gente. Não sei por que comigo não funciona. Eu não vou nem olhar a parte de trás, né? Porque assim... Não tem como. Tira bastante daquela marcação escura, mas não toda. Por exemplo, aqui. Não sei se vocês estavam pra ver aí, ó. Tem uma linha aqui. E não tá saindo. Aqui no pescoço é a mesma coisa. Será que é a marca do adoçante? Será que com o adocio não funciona? Vou até trocar de adoçante pra ver. No geral, tô aqui limpinha. Agora eu vou esperar essa tintura fazer efeito. Uns 40 minutos. E daqui a pouco eu volto com o cabelo já finalizado. Me aguarda aí. Tcharam! Bem melhor, né? Inclusive, a iluminação melhorou bastante. Fiz uma modificação aqui no quarto. E agora eu consigo colocar a minha softbox. Todas as minhas lâmpadas aqui pra melhorar a qualidade do vídeo. O que vocês acharam? Ó, cabelo finalizado, já tratado, tá? Eu já fiz o meu tratamento pós-química. Que é com a receitinha milagrosa pós-química da Gold Spell. E o cabelo tá assim, ó. Quem olha assim, pensa que eu pinto de preto. Mas não, gente. É castanho. Olha só que coisa linda e super brilhoso. Eu adoro o brilho que essa coloração entrega. Ela não resseca o meu cabelo. Não deixa ele com aquele aspecto, sabe, esquisito assim no toque. As pontinhas ficam super seladas. Isso porque já tá na hora de cortar. Eu vou deixar o corte pra um outro vídeo, tá? Porque aí eu consigo falar mais, explicar melhor pra vocês. E é isso, gente. Olha só esse cabelo. Ai, eu tô apaixonada nesse pretinho. Com o tempo ele vai desbotando. Não tem jeito. Esse pretinho vai perdendo um pouco da intensidade. Vai ficando mais marrom. Que é o castanho, né? Eu confesso pra vocês que eu prefiro o marrom. Eu acho que me ilumina mais. Com o cabelo preto e escuro, assim, eu não me sinto tão brilhosa. Eu tenho o contraste médio, né? Então eu sinto que as cores amarronzadas me evidenciam muito mais. Principalmente no cabelo, né? Que tá aqui, sendo a moldura do meu rosto. Eu vou deixar agora, passando pra vocês, aquela comparação de como tava meu cabelo antes e de como está agora com a tintura em dia na luz natural. Na luz artificial dá uma mudada. A gente quase não consegue perceber essa diferença de tonalidade. Mas a luz natural entrega tudo que o cabelo tá precisando. Inclusive a coloração. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia pintando o cabelo comigo. Espero que te inspire também a pintar o cabelo da cor que você mais gosta. Eu sei que tem muita gente aí com a raiz aparente, com aquele cabelo branco aparente, com as pontas também já desbotadas. Vamos pintar o cabelo, gente. Dá um negócio, assim, na autoestima. Aquele negócio do ego, sabe? Que é importante, tá? Às vezes a gente tá pra baixo, assim. Aí é só dar uma mexidinha, assim, na cor do cabelo que tudo já muda. Tudo melhora. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, clicar no gostei. De me seguir lá no Instagram que eu tô sempre batendo papo com vocês, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!